Olá pessoal, então agora nós vamos fazer o acabamento das perninhas com essa cor rosa rei que nós fizemos um vestidinho, um sapatinho, cabila mil, vou usar dois fios para que chegue a mesma textura da calcinha. Vamos fazer o acabamento das perninhas, então nas costas aqui em cima, ao lado direito da calcinha, eu dou meio ponto, ou melhor, uma correntinha, aí já faço um ponto baixo, aí vou, já vou escondendo esse aqui, o fio, um, dois, três correntinhas. No ponto baixo que eu fiz, um ponto baixo, um ponto alto, seguro na agulha, o outro também, vou tirar dois e tirar os dois juntos, isso aqui é pontinha que depois eu vou esconder. Então, isso aqui é tipo um grupo de ponto alto, entro aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, um ponto baixo, três correntinhas para subir e dois pontos altos, tirando um, depois tirando o outro e tirando os três. Fechei com um ponto baixo, vou fazer de novo, um, dois, três correntinhas, ponto alto no ponto baixo, mas só tiro uma vez, outro ponto alto, tiro uma vez, ficou os três pontos na agulha, tiro os dois. Aí, aí venho para a próxima carreira, um ponto baixo, isso vai ser todo o acabamento da calcinha. Então, novamente, um, dois, três, no ponto baixo, ponto alto, só tiro dois. Dou outra laçada, vou lá embaixo, trago o ponto alto, só tiro dois. Ficaram três na agulha, tirei os três. Próxima carreira, vamos ver onde eu tenho um lugar mais fixo para poder segurar o ponto. Pronto, já temos três pontinhos enfeitados. Parece um ponto puff, né? Não está muito longe de ser isso, não. Então, um, dois, três, vou no ponto baixo, tiro só uma do ponto alto. No mesmo ponto baixo, outro ponto alto, só tirando dois. E agora, vou dar a laçada e tiro todos eles. Vamos ver um ponto seguro. Ponto seguro é onde não vai ficar andando a agulha, ó. Não está seguro, está vendo aqui, ó. A gente tem que dar um pouquinho mais para trás o ponto na carreira. Já temos quatro. Parece um confeito de bolo, né? Então, novamente, um, dois, três. Deixa eu puxar a linha. No mesmo ponto baixo que eu já dei. Tira um ponto alto. Faça outro ponto alto e tira só dois. Ficou três pontos na agulha. Dou a laçada e tiro três. Vamos procurar um ponto seguro. Geralmente, um pouquinho para trás, para que ele não fique andando. Ó. Não gostei que ele abriu muito. Não vai ficar um buraco muito grande. Vamos tentar um outro ponto seguro. Vamos ver. Talvez não tenha opção. Aqui tem um ponto seguro. Não muito seguro, né? Vou mudar um pouquinho, mas vai ser no mesmo lugar que eu fiz. Não teve como mudar. Então, aqui nós já temos os pontinhos. Vamos fazer de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. No ponto baixo. Um ponto alto, só tira dois. Volta lá no ponto. Tira mais um ponto alto, só uma vez. E tira os três na agulha. Vamos procurar o ponto seguro. É aqui, ó. Pelo menos na aparência e em mente. Não aperte muito, para não ficar aquele buracão na calcinha, tá? Então, aqui já está. Parece um confeitozinho de bolo. Um, dois, três. Vamos lá. No ponto baixo. Tiramos um ponto alto. Vamos lá, tiramos só um ponto alto, para tirar os três pontos juntos. Vamos achar nosso ponto seguro. Tá aqui. Não aperte muito. E nem deixe muito folgado. Dá uma pequena regulagem. Seguem assim, até o final. Todinho. Nós vamos fazer toda essa volta com esse ponto. Toda essa volta. Vamos fazer a lateral. Vamos subir. Vamos fazendo. Vocês podem fazer toda essa primeira perninha. Aí, chegando aqui, a gente possivelmente vai subir. Vai se encontrar para subir. Porque tem uma diferença, né? Da frente para as costas. Tá bom? Então, termina aí. Para a gente poder conversar logo após. Certo? Até já, então. Tchau. Tchau.